Simples assim O que lhe domina diz que pode muito antes do querer Querer não é questão Não justifica ouvir Pra que complicação É simples assim Focado no seu mundo Qualquer homem se imagina Muito mais do que consegue ver No escuro do seu quarto ignora o céu lá fora E fica claro que ele não quer perceber Não é questão Não justifica ouvir Pra que a solidão É simples assim É Eu ando em busca dessa tal simplicidade É Não deve ser tão complicado assim É Se eu acredito É minha verdade É simples assim É simples assim É simples assim É simples assim É 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 Itália é É É E a vida continua surpreendente bela mesmo quando o nada nos sorRIe E a gente ainda desiste em ter alguma confiança num futuro que ainda está por viver É uma paixão do início, meio ao fim Pra que complicação? É simples assim Eu vivo essa paixão do início, meio ao fim Pra que complicação? É simples assim